Fala rapaziada, beleza? Lumi aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Seven Deadly Sins. Hoje eu venho falar sobre a nova colaboração que vai acontecer dentro do game com o Shingeki no Kyojin e Nanatsu no Taizai. Vai ser uma colaboração incrível que vai durar alguns dias, onde você vai ter acesso aos novos personagens que fazem parte da série do Attack on Titan. E aqui no fundo você consegue ver as habilidades deles, como vão ser dentro da luta, como que eles vão se portar dentro da luta, Ultimate e tudo mais. Então eu vou trazer bastante informação para vocês a respeito desses personagens, tudo que vai estar chegando no evento e do primeiro personagem que se transforma durante a luta, que vai ser o Eren Jäger. Então fica até o final aí que eu tenho certeza que você vai adorar tudo que vai estar chegando no Nanatsu. Beleza? Então bora lá! Lembrando que o colab vai do dia 29 de junho até o dia 16 de julho, então tem bastante tempo aí para a gente poder pegar os personagens que vão estar fazendo parte desse colab. E o colab está incrível! Eu vou deixar passando no fundo aí o trailer do colab, para vocês poderem ir acompanhando. Enquanto eu falo um pouco sobre cada personagem que vai estar chegando. O primeiro que vai estar chegando vai ser o Eren, né? Vai ter duas versões do Eren. Vai ter a versão SR dele e a versão SSR dele. Eu vou ir deixando na tela aí, conforme eu falo. E o legal é que dessas duas versões, uma delas possui uma habilidade de se transformar no Titã, né? Na versão Titã do Eren. Então isso é muito legal, é muito foda. Eu adorei saber disso. Uma das outras coisas que vai chegar também vai ser a Mikasa, né? A Mikasa, todo mundo está louco para pegar ela. Então a Mikasa também vai estar disponível para poder pegar no banner do colab. Vai ter um bannerzinho lá que vai estar o Eren, vai estar o Levi e vai estar a Mikasa. E os três vão estar no mesmo banner. O que é bom, porque você pode ter mais chance de pegar os personagens do colab. Mas o problema é pegar um específico, né? Porque se tiver algum específico que você queira, vai ser bem complicado. Não estou sabendo informações sobre nenhum pacote que possa estar vindo, que você possa comprar diretamente algum personagem. Eles vão estar dando tickets desse banner para a galera poder abrir. Então vai ter um ticket de login que eles vão estar dando. Eu vou até deixar na tela aí a imagem do ticket, né? Eles vão estar dando esse ticketzinho para a galera. Então isso é legal. Vai ter um ticketzinho que a gente vai estar ganhando. Ante o evento também nós vamos ter batalha contra um boss mundial, um World Boss, que vai ser o Titã Colossal. Vai ter um período de tempo ali que você vai ter para poder bater nele, para poder fazer ponto enquanto bate nele. Vai ter uma loja de troca também, para você poder pegar diversas recompensas, né? Diversos prêmios de troca. Então vai ser legal. Já teve algo desse tipo lá no The Seven Dead Delicies do Japão. E vai ter de novo agora com esse collab. Então o Titã Colossal vai fazer parte desse sistema, onde é tipo um boss mundial, onde os jogadores vão entrar lá e vão dar dano nele. Aí ele morre, dá prêmio, vai ter uma lojinha de troca e tudo mais. Tem três tipos de dificuldade. Tem normal, tem hard e tem extreme. Mas da hora, né? Bem legal esse boss mundial aí para a gente poder participar. Uma outra coisa que vai ter também é o modo história, né? Vai ter tipo um modo história, onde vai ser tipo uma campanha. Vão ser vários setores que você tem que meio que dominar, eliminar os Titãs desses setores. O boss desse sistema vai ser o encuraçado, né? O Titã com a armadura lá. E vocês vão ter que enfrentar ele, derrotar ele. Também vai ter bastante prêmio nesse sistema. Você vai poder ganhar um Eren SR também fazendo esse sistema. Então é um modo história ali que vai te premiar com o personagem. Parece que vai ter roupa dos personagens no Hulk Pass. Pelo que eu vi no Hulk Pass, vai ter recompensas relacionadas ao anime, ao collab. Então a gente pode pegar... Eu não sei se vai ter o personagem lá para poder pegar. Não tenho certeza, não está confirmado aqui. Mas o roupinha vai ter, parece. Parece que vai ter roupinha para a gente poder pegar dos personagens lá. E vai ser bem legal o Hulk Pass. Então eu estou louco para catar o Hulk Pass. Muito provável que eu pegue ele. Com certeza eu pegue ele. E a coisa que mais chamou atenção nesse collab, de tudo que vai estar chegando, é o fato do Eren se transformar, né? O Eren SSR, se eu não me engano, ele se transforma no Titã. Ele é o primeiro personagem que se transforma na batalha. E depois que ele se transforma no gigante, ele ganha outras habilidades. Então ele tem as habilidades humano e tem as habilidades Titã dele. Então ele vai ter um kit super legal após a transformação de gigante dele. Vai ser muito legal ver o Eren com esse tipo de habilidade. Aqui eles deram mais informações sobre como vai funcionar o tal do World Boss, né? E muito provável vai ter materiais de SSR para troca. Agora a gente não sabe se são os personagens do collab ou se são roupas para o personagem do collab. Mas aqui eles mostram que na parte de troca do evento do World Boss vai ter SSR, ó. Alguma coisa SSR, pelo nome, pelo que eu andei vendo, parece ser relacionado aos personagens do collab. Mas não sabemos se são eles, né? Porque aqui são seis. E muito provável, às vezes pode ser, tipo, é uma parte de roupa para cada um deles. Mas seria legal se tivesse, né? E tem o SR aqui que é o Eren. Esse daqui, tenho certeza que é o Eren SR. O SR flopado que a gente vai ganhar tanto no login como também Hulk Pass e aqui na troca também vai ter moeda dele. Similar ao que aconteceu quando teve o collab do slime, onde a gente podia trocar por moedinhas do slime e a troca, o número de trocas são apenas uma vez, ó. Então, muito provável seja roupa cosmética para os personagens. E aqui, no caso, é a moeda do Eren. Vai ter mais coisas também, tem, tipo, muita informação do fórum deles, né? Uma delas é sobre o evento do Encoraçado. O evento do Encoraçado você vai poder escolher até, se não me engano, são oito personagens que você mobiliza para poder fazer o evento dele lá, onde que vai estar os titãs, para você poder ir derrotando. Você não pode escolher mais do que oito personagens para poder participar. E o Encoraçado vai estar lá. Ele vai ser um dos bosses que você invoca quando você, conforme você derrota os titãs, similar ao que aconteceu com o Ifrit na época do Slime. Mesma coisinha. Aqui você consegue ver os logins, né? São 14 dias de login. Cada uma delas vai te dar prêmios. Então, o primeiro dia vai ter a moeda do Eren SR. Aí depois vai ter três dessa paradinha aqui, que eu não identifiquei o que é. Aí aqui tem os tickets do Collab, um, dois, três. Aí depois tem quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, são dez tickets que eles vão estar dando de graça para os jogadores poder sumonar lá no banner do Collab. Tem informações aqui sobre o banner, né? Eles mostraram aqui, ó. Aqui mostra as habilidades deles. Eu não consegui identificar, tipo, a tradução. Não saiu tradução ainda para o japonês aqui. Mas assim que sair eu mostro para vocês. Mas eles mostraram basicamente como que vai ser a ultimate de cada um, ó. Olha que legal. Essa é a Mikasa, né? Olha lá, olha lá. Cola no maluco e já dale. Legal pra caramba. Então, a Mikasa. Tem o Levi. Olha que legal o Levi. Ó que louco. Eles todos são muito padrão, né? Muito parecido mesmo. Bem fiel ao anime. Esse negócio de colar nos maluco. Ó o Eren. Esse é o Eren que se transforma no Titã. Olha que da hora. Olha lá, ó. Ele se transforma. E você vê que ele ganha uns buffs e tudo mais. É que não tem como ver a tela cheia aqui. Mas legal, né, mano? E isso foi o mais sensacional, cara. Isso foi muito fiel ao anime. Ele se transformar em um Titã. Tem o Eren SR, né? Que é o padrãozinho que a gente vai ganhar de graça. Olha lá. O ataque dele também é similar ao dos outros. Nada muito diferente. Então, da hora, né? Então o collab vai estar chegando aí dia 29 de junho. Mais informações eu trago nos próximos vídeos. Mas eu tô muito empolgado, cara. Pra poder ver tudo isso em ação. Eu tava acompanhando todas as novidades aqui do... Do fórum deles. Dos personagens. Do evento. Vai ser legal demais, cara. Então, tipo... Fiquem ligados aí no canal. Mais informação sobre as habilidades. O que cada um vai fazer. Tradução. Eu trago pra vocês. E também tem aqui... Ah, eu esqueci da interface aqui, ó. A interface muda, né? Porque ele tem a versão gigante. No caso, essa daqui. E a versão humano. E você vê que as habilidades mudam. E você consegue usar um switchzinho que tem ali em cima. Pra poder alterar e poder ver as habilidades dele na forma de Titã. E isso vai ser legal. Porque abre muito... Muitas possibilidades pra novos personagens terem esse tipo de função. Não só o Eren, mas tipo... Se lançar algum personagem original do jogo. Eles podem usar esse tipo de função. De múltiplas habilidades. E isso abre uma margem de estratégia muito grande pro jogo. Então, diz aí nos comentários o que vocês acharam desse tipo de função. Ah, aqui tem as roupinhas deles também, ó. Como que vai ser a roupinha deles. Bonita, né? Tem como ver a imagem? Eu acho que não tem como ver. Ah, não tem. Só mostra aqui quanto que vai custar cada roupinha. Eu vou pegar todas as roupinhas, né, rapaziada? Então, vai ter muita coisa. Mal posso esperar pra poder participar desse collab com vocês. Hoje na live a gente passa mais informação. Se tiver mais alguma informação sobre o collab. Então, tamo junto, rapaziada. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.